Vamos entrar para ver como é que está lá dentro, parece que está lotado Cold Bar Cold Bar está bombando hoje de Mário Negrete Olha que babado Estou lotado, Cold Bar Cold Bar está bombando hoje de Mário Negrete Oh, Cold Bar está bombando hoje de Mário Negrete Bom de barco está bombando hoje, quero a gente vai. O J. Michelle agora tocando aqui na Rádio de Vultima. O J. Michelle agora tocando aqui na Rádio de Vultima.